Galera, assunto sério agora, beleza? Assunto bem sério. Então dá uma segurada aí nos comentários que o assunto é sério, beleza? Quero que vocês prestem atenção por gentileza, porque não é brincadeira. O tio faz uma campanha todo ano para ajudar uma cuidadora independente. O que é uma cuidadora independente? Ah, tiozão, é aquela pessoa que se cuida sozinha em casa, né? É quase isso. A cuidadora independente que a gente ajuda é a Samira, uma amiga do tio, tá? Ela cuida atualmente de 32 gatos e 18 cachorros na casa dela. Ela e o marido trabalham para cuidar desses bichos que ela pega na rua. Ela recolhe, põe para dentro da casa, cuida do bicho, vacina, castra e daí ela põe para adoção responsável. Patinete tem gato adotado, que adotou com ela e o tio sempre que pode ajuda ela. Como que você pode ajudar a Samira? O tio mandou fazer sem camisetas. Sem. Desce. Sem camisetas. Beleza? Era muito mais fácil eu pegar o dinheiro da camiseta e entregar na mão dela. Porém, eu prefiro fazer de forma diferente. Eu prefiro usar esse dinheiro, mandar fazer sem camisetas, trocar essa camiseta com você e você fazer essa doação. Entenda, você vai estar doando ração para ajudar uma pessoa que cuida de bicho. Em troca dessa doação, a casa do videogame vai estar te dando uma camiseta. A sua doação é em troca da camiseta. Você vai estar fazendo uma boa ação e em troca você vai estar ganhando uma camiseta da casa do videogame. Para deixar claro, essa camiseta não é vendida. Quem tem essa camiseta ou ganhou de presente ou trocou por ração. Ela não é vendida, essa camiseta. Aí você vai falar, por que que eu vou andar fazendo propaganda da sua loja? Não precisa. É só você não trocar. É só você não doar. Beleza? É simples. É. É bem simples. Você não precisa fazer propaganda. Fica tranquilo. A camiseta. Como que a gente troca? A Samira tem um fornecedor de ração de cachorro. Beleza? Ela tem um fornecedor. Qual que é a dificuldade dela? Muita gente ajuda cachorro e pouca a gente ajuda gato. A troca é por uma ração de gato. Você pode depositar o valor, fazer um pix do valor da ração e o tio é amplamente transparente. O dinheiro que aqui estiver arrecadado será convertido em ração. Eu não darei dinheiro para a Samira. A gente vai dar ração para a Samira. A ração do gato tem que ser a ração golden. Eu vou mostrar para vocês. Por que é golden sendo que eu posso comprar uma ração mais barata? Porque é uma exigência minha. Se não for golden, não tem. Mas você é uma bicha, eu sou. Mas a camiseta também é minha. Está tudo certo, né? Qual que é o valor da ração golden? Um pacote de 3 quilos é R$ 72,00 no Pets. Beleza? Então essa camiseta vai estar custando para vocês R$ 72,00. Por que é que eu não vou dar o dinheiro para a Samira? Porque eu quero entregar 300 quilos de ração para ela. Que é muito mais foda do que eu entregar o valor de 300 quilos de ração. Beleza? Então, eu só faço essa campanha uma vez por ano. Beleza? Eu só faço uma vez por ano. Não faço mais. A próxima vez vai ser ano que vem. Ou talvez no final do ano eu faça de novo. Dependendo de como for. A ideia é ajudar. Ah, tio, eu quero que você se foda. Eu não vou ajudar ninguém. Problema zero. Porém, 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 quem fizer a doação, certifique-se que você vai estar ajudando muito. Quem não quiser fazer a doação, não? Basta só assistir esse pedaço da live, tá bom? A gente vai passar direto. Essa camiseta tem no tamanho P, M, G, X1, X2, X3. A que eu uso é a X2. Beleza? É a X2. Aqui eu uso, eu tenho 1,90 de altura e peso mais de 100 quilos. A que eu uso é a X2. A que eu uso é a X2. A X3, irmão, cabe eu, você e um elefante. Beleza? Então, eu uso a X2. O Shira usa a X2 também. Por favor, só postem, beleza? Shira, abre uma aba diferente no Excel. Coloca aí os tamanhos. P, M, G, aí você põe por coluna. P, M, G, X1, X2, X3. Só faça o pedido quem realmente vai ajudar. Se não for ajudar, não fode a fila. Beleza? Ixi, era só sem camiseta. Eu vou até sentar pra nós ler. Pra todos que participaram, prestem atenção, tá? A camiseta vai estar disponível no fim de semana? Vai. Porém, a gente vai imprimir a lista na ordem do que chegou. Pra quem não está fazendo compra, pra quem não está fazendo compra, por favor, ó, tio, eu só peguei a camiseta. Manda uma mensagem no WhatsApp falando assim, ó, tiozão, comprei uma camiseta. Vai ter lá, comprei um item na live. Qual o item que você comprou a camiseta? Beleza? Por quê? Porque senão não tem como a gente te cobrar e não tem como receber o Pix, tá? Por favor, a gente, eu devo ter feito uma 110, 120, tá? Então, assim, deve ter camiseta suficiente. Então, antes de mais nada, meu muito obrigado a todos que participaram. Tenha um pouco de paciência na camiseta, porque vão ser dois setores agora, vai ter a separação da live e a separação da camiseta. Então, pode ser que o Shane, a princípio, até esqueça de te cobrar a camiseta e te cobre depois. Ou, quando o Shane te cobrar, avise, Shane, peguei uma camiseta pra ele te cobrar. Basicamente, a maior parte já paga, o tio vai fazer a compra da ração, vai trazer pra loja, pra ela vir resgatar, beleza? Eu sempre pergunto, só pra deixar claro, tá? Porque 300 quilos de ração também estraga. Eu sempre pergunto se ela precisa de alguma coisa a mais. Então, às vezes, ela precisa de uma castração, às vezes, ela tem algum entratamento, às vezes, ela tem alguma outra coisa que ela tem uma necessidade maior, tá bom? Se ela tiver, a gente vai ver a necessidade, e caso tenha uma necessidade maior, eu converto parte do dinheiro, depositando direto na clínica, e a clínica que ela usa, que é a Clínica Sphinx, que é da doutora Tamires, é a clínica que eu levo os meus gatos, é uma profissional com exímio maestria na castração de animais, e é a que cobra mais barato aqui na região. Enquanto um pet da vida cobra 300 para uma castração, ela cobra 100, só pra vocês terem uma ideia. Então, o dinheiro de vocês não estará sendo mal empregado em hipótese nenhuma. Tudo será feito com comprovantes, tudo será feito com transparência, e tudo será feito em prol dos bichos, beleza? Nada é feito para ganho da casa do videogame. Pra mim, o meu ganho é vocês usarem a minha camisa. Beleza?